Ah, vibe bateu, pode ficar quietinho que hoje quem galopar sou eu Ah, vibe bateu, pode ficar quietinho que hoje quem galopar sou eu E aí gente, tudo bem com todos vocês? Eu tô aqui fazendo outra gravação e eu queria dizer pra vocês o seguinte Eu queria mais antes mandar um forte abraço pra todos vocês E um abraço para os meus amigos Meu amigo Gabriel e meu amigo Marcos Gabriel E eu queria mandar também um selfie pra todos os fãs E todos vocês que são do meu canal E eu tô aqui fazendo esse pequeno vídeo pra mostrar pra vocês Eu não tô aqui com uma bíblia que eu gostaria de ler Mas eu achei que em online Online dizemos no livro de Daniel Capítulo 8 E o versículo 1 diz assim No terceiro ano do reinado do rei Belsazar E o Daniel tive outra visão A segunda Na minha visão eu me vi na cidadela de Suzá Na província ele de Elão na visão e eu estava junto do canal de Ulau Ulai Então o que eu só li aqui esse pedacinho Foi o que diz aqui no livro de Daniel No capítulo 8 E passando pro Peraí E no livro de Daniel do capítulo 10 O versículo 2 está dizendo assim Naquela ocasião eu, Daniel, passei três semanas chorando De novo Naquela ocasião eu, Daniel, passei três semanas chorando Não é o que estavam vendo aqui, né Mas é exatamente só isso, só E eu queria também aproveitar, né Como estão vocês Vocês estão tudo bem Mas é só isso, tá bom? Então, muito obrigado Pela audiência E vivo com Deus E até a próxima E até a próxima